Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Thiago, sejam bem-vindos ao canal Top Tênis. Se você deseja começar a jogar tênis, ou então já começou, mas ainda tem dúvidas sobre qual é a raquete ideal para você, que é um tenista iniciante, então fica comigo até o final desse vídeo, pois hoje é sobre isso que nós vamos falar, tá bom? Então, além disso, não se esqueça, se inscreva no canal, ative as notificações, pois dessa maneira você não perde nenhum conteúdo que coloco para vocês toda semana, e assim vocês ajudam também o nosso canal a continuar crescendo, beleza? Então, pega aí o papel e caneta na mão, porque eu vou te ajudar a escolher a sua primeira raquete de tênis, se você é um tenista iniciante. Antes de começar com as explicações mais técnicas, eu quero que você saiba o porquê é importante de você escolher o material adequado para a sua prática, principalmente quando você está iniciando no jogo. Então, o tênis é um esporte de técnica que é um pouquinho complicado e de movimento muito repetitivo, Então, escolher o material adequado, ele vai viabilizar com que você aprenda com um pouquinho mais de facilidade e execute as técnicas de jogo, e além disso, principalmente que você não se machuque no decorrer aqui dos seus treinos, tá? Então, né, preste bastante atenção, que eu vou começar agora as explicações aí, né, das coisas que você precisa ficar atento na escolha de uma raquete de tênis para o iniciante. A primeira coisa que você precisa ficar atento para comprar uma raquete de tênis está relacionado ao tamanho do cabo da sua raquete, ou mais especificamente, a grossura do cabo da raquete. É isso porque cada tenista tem a mão de um tamanho, né, e eu gosto de fazer associação com um tênis, com um calçado, né, não faz sentido você comprar um calçado muito apertado ou muito largo para os seus pés. E para o tênis, a raquete e a sua mão tem essa mesma relação, para você executar os golpes sem apertar demais a raquete, fazer força desnecessária para você, né, segurá-la, é importante que ela tenha um tamanho ali, né, justo, de acordo com a dimensão da sua mão. E, de uma maneira geral, como que sabemos se a raquete está ajustada ou não, tá? Se você segurar uma raquete de tênis, você deve observar um espacinho ali pequenininho sobrando entre, né, o seu dedo anelar e a almofadinha aqui da sua mão. Se você segurar a raquete e perceber que essa distância é de aproximadamente um dedo, isso significa que essa raquete pode estar ali bem ajustada para você, tá? As raquetes de tênis, elas vão aumentando a grossura do cabo da raquete de um oitavo de polegada em um oitavo de polegada, tá? Então, esse ajuste, ele pode ser feito ali de uma maneira, né, bem fina e é importante que você teste e no decorrer aí da sua prática, você se sinta, né, bem com o seu equipamento, tá? Uma dica que eu sempre falo para os alunos é a seguinte, se você medir ali, né, pegar duas raquetes com a grossura do cabo diferente e você achar que as duas até que ficaram boas, né, para o tamanho da sua mão, dê preferência em escolher o tamanho menor. Pois, se você depois se arrepender um pouquinho e achar que você precisa de um cabo de raquete um pouquinho mais grosso, você consegue colocar essa película, né, o overgrip, um ou até dois desse overgrip por cima do cabo da sua raquete e aí você consegue deixar, né, um pouquinho mais grosso e ajustar aí para a pegada da sua mão. Caso contrário, isso não será possível. Se você já escolher a medida maior do cabo da sua raquete de tênis, você não vai conseguir diminuir o tamanho dele, tá? Então, fique de olho nessa primeira dimensão da sua raquete e comece a partir dela escolher aí o seu primeiro passo com o pé direito. A segunda dica que eu tenho para você que deseja comprar uma raquete e você é um tenista iniciante é a respeito do peso da sua raquete de tênis, tá? Como você está começando a praticar agora e você ainda não tem a técnica e muitas vezes até a adaptação neuromuscular do seu corpo para o nosso esporte, é importante que você não compre uma raquete, né, um pouco pesada, tá? E para muitas vezes eu converso com os alunos e eu falo a diferença de peso de uma raquete, né, de performance para uma raquete intermediária ou de iniciação e eles falam que, né, ah, isso daí não vai fazer diferença nenhuma, tá? Mas acredite, uma diferença ali em torno de 30 gramas, tá? Um pouquinho mais ou um pouquinho menos do que isso, ela é bastante significativa, ainda mais quando comparamos esse peso com outras características da raquete, certo? Então, né, ó, de uma maneira geral eu recomendo que os alunos busquem raquetes em torno de 280, 290 gramas se você já for, né, um tenista pelo menos adolescente ou adulto, tá? No caso das crianças é um pouquinho diferente, hoje eu vou focar, né, mais nesse público, adolescentes e adultos mas se vocês tiverem dúvida também sobre a raquete para criança, deixa aqui para mim nos comentários que eu prometo responder, tá bom? Então, né, ó, pegue uma raquete um pouquinho mais leve, isso vai facilitar, né, o seu manuseio com a raquete é importante, né, que a gente consiga ter uma raquete que pareça ser ágil, né, nas nossas mãos para a gente conseguir fazer as preparações e as execuções dos nossos golpes, tá? E um peso em torno de 280, no máximo ali 290 gramas eu acredito que seja um peso bem saudável para a sua raquete aí de tênis como um jogador iniciante A terceira dica sobre você escolher o equipamento de tênis para o jogador iniciante e essa é uma dica bem legal, bastante importante está relacionado ao tamanho da cabeça da sua raquete de tênis, tá? Essa daqui talvez seja a principal parte da sua raquete de tênis, né? É nessa região com que você vai fazer contato com a bola e a ideia, né, para o tênis iniciante é que a gente trabalhe com uma raquete que tenha uma área um pouco maior, né, da cabeça da raquete E por quê? O jogo de tênis é um jogo de precisão em muitos momentos que eu vejo alunos iniciando no tênis às vezes é comum, né, da gente enxergar os alunos errando totalmente a bola e um dos motivos, não é só esse, mas é que eles utilizam raquetes com um tamanho de cabeça às vezes um pouco inapropriado para, né, o seu nível de jogo, tá? Então, ter uma cabeça de raquete um pouquinho maior você vai estar tratando com uma raquete um pouco mais permissiva, né? Que você não precise estar aí tão ajustado nesse início aí de treinamento e que você consiga mesmo assim rebater bolas que voltem para a quadra do seu adversário, tá? Então, né, ó, procure raquetes que tenham aqui pelo menos 100 polegadas quadradas, né, de área aqui da cabeça da raquete Existem raquetes bem maiores do que isso mas se você trabalhar, né, entre 100 e 110 polegadas quadradas eu acredito que você vai estar aí bem servido, tá? Essa área de cabeça maior, ela também aumenta o sweet spot, né embora nós temos toda essa área na cabeça da raquete a gente não pode acertar a bola em qualquer lugar então o sweet spot, ou então o ponto doce ele é o ponto ali ideal de contato da bola na sua raquete e aí quanto maior também a cabeça da sua raquete maior o sweet spot, então a sua vida vai estar um pouquinho mais aí facilitada para você conseguir rebater bolas de qualidade, tá certo? Se você está gostando do vídeo mas está achando aí muito complicado essa tarefa de escolher a sua primeira raquete como iniciante no tênis eu gostaria de oferecer uma ajuda extra aí para você, tá? Eu vou deixar no link, uma descrição aqui no link desse vídeo para que você tenha acesso direto ao meu contato no WhatsApp e nesse contato eu vou te oferecer uma assessoria uma consultoria para a escolha da sua primeira raquete de tênis não precisa necessariamente ser a sua primeira raquete de tênis mas a gente vai conversar e eu vou conseguir identificar qual que é o seu perfil de jogador quais as coisas que você busca com uma raquete de tênis e aí dessa maneira te ajudar ali de uma maneira bem específica adquirir um material bem compatível com o seu estilo e com o seu nível de jogo, tá certo? Então se você ainda até o final do vídeo tiver dúvidas sobre isso observe lá o link que eu encaminhei para vocês na descrição do vídeo entre em contato comigo e a gente se fala Seguindo agora para a quarta característica que você deve levar em consideração quando escolher uma raquete para o iniciante está relacionado ao equilíbrio da sua raquete de tênis Então uma coisa que a gente observa é que mesmo duas raquetes com o mesmo peso elas podem ter comportamentos diferentes de acordo com o equilíbrio, a distribuição do peso da sua raquete Essa raquete que eu utilizo é o modelo atual que o jogador Rafael Nadal utiliza É lógico que a raquete do Rafael Nadal ela deve ser bastante diferente da minha com certeza muito mais pesada e algumas outras coisas ainda de diferença mas se você observar quando eu coloco, quando eu apoio o meu dedo aqui no coração da raquete bem no centro dela você observa que a distribuição do peso dela é praticamente equilibrado vemos que o cabo da raquete e a cabeça da raquete os dois estão praticamente no mesmo nível Para um tenista iniciante ou intermediário isso daqui pode funcionar muito bem mas normalmente quando tratamos de raquetes mais simples de iniciação e pelo motivo das raquetes serem mais leves é natural que o equilíbrio do peso da sua raquete ele seja bastante voltado para a cabeça e isso aí tem um motivo com uma raquete leve e o movimento ali ainda em construção é muito improvável que você ainda não tenha muita potência nos seus golpes e com essa distribuição do peso um pouquinho mais voltado para a cabeça isso sim ele vai te ajudar um percentualzinho ali pequeno mas vai te ajudar a gerar um pouquinho mais de potência então sendo um tenista iniciante procure raquetes com o peso voltado para a cabeça ou raquetes equilibradas isso daí vai ser um acessório a mais para o seu jogo começar a se desenvolver e você ter ali um pouquinho de potência conseguir explorar um pouco mais de profundidade nas suas rebatidas beleza? e a quinta e última dica que eu tenho para você hoje que deseja escolher a sua primeira raquete de tênis diz respeito a um componente da raquete que são as cordas ou o encordoamento da raquete de tênis como vocês, se vocês olharem nas raquetes normalmente elas tem uma faixa de tensão recomendada para o encordoamento no caso aqui da minha raquete eles recomendam de 50 a 59 libras e aí de uma maneira geral principalmente para os jogadores iniciantes eu gosto de trabalhar com libragens do meio para baixo então no caso aqui da minha raquete que é de 50 a 59 eu recomendaria algo ali em torno de 52, 53 libras então por que isso? o encordoamento um pouquinho mais mole com menos tensão ele acaba deixando um pouco mais confortável a sua batida e ele também pode contribuir ali de uma maneira bem pequenininha a geração de potência para o seu golpe então se você é um atleta que está construindo a técnica e também se familiarizando com o equipamento gerando, que nem eu disse lá no início ainda toda uma adaptação neuromuscular trabalhar com cordas mais macias e o encordoamento um pouco com a tensão menor isso daí vai ser um fator extra que vai te permitir rebater e ficar um pouco mais dentro da quadra de tênis então procure correlacionar todas essas dicas que passei ali desde o início para você hoje começando pela grossura do cabo da raquete o peso da raquete de tênis o tamanho da área aqui da cabeça da sua raquete o equilíbrio dela e por último uma tensão de encordoamento um pouquinho mais baixa que eu tenho certeza que você tem grandes chances de sair com bastante sucesso com a sua primeira raquete de tênis treinar bastante e aí continuar evoluindo sempre beleza? então galera por hoje é só o nosso vídeo espero que vocês tenham gostado se vocês curtiram deixa o like aí pra gente não se esquece de compartilhar o nosso material com seus outros amigos que também querem começar a jogar tênis e ainda não manjam nada sobre o assunto quero que também vocês coloquem aqui nos comentários se vocês ainda têm mais dúvidas sobre esse tema e não se esqueçam do link que eu deixei aqui na descrição do vídeo caso você queira uma assessoria ali uma ajuda um pouquinho mais de perto pra escolher o seu material combinado? por hoje é só vejo vocês na próxima semana com o nosso próximo vídeo grande abraço a todos e até mais e até mais